Olá, minha amiga! Seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Dani Godói e hoje nós vamos fazer esses olhos com essa pálpebra à luz, brilhando só no centro. Essa é uma maquiagem que dá pra você ir pra um evento, pra uma festa, pra um casamento. Vai ficar linda, vai arrasar. Então, vamos começar a fazer. Mas antes, se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrita. E toca o sininho que ele vai te avisar de novos vídeos. E tem vídeo novo todos os dias. Então, aproveita e toca o sininho. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar com as amigas. Então, vamos começar. Então, vamos começar a fazer a nossa pálpebra à luz. Vamos ver como ela se comporta em pálpebras caídas. Se fica legal, se não fica. Vamos fazer juntinhas. Bom, vou iniciar usando essa paletinha da, quem disse Berenice, o nome dela é Roselite. Vou usar essa cor mais clarinha, com um pincel bem fofinho. Esse é da Day Makeup. É um pincel de esfumar, mas ele é um pincel maior aqui. Eu gosto dele mais gordinho para fazer essa parte do côncavo. Então, eu vou iniciar. Ele não tem número, tá? Esse pincel. Mas é um pincel de esfumar mais gordinho aqui, maiorzinho um pouco. Pego um pouco do produto, com a pontinha do pincel, tiro o excesso e venho dando batidinhas aqui no cantinho para ficar um pouquinho mais intenso. E venho só esfumando essa parte do côncavo. Vou deixar essa parte mais esfumadinha. E vou fazendo um movimento de vai e vem mesmo. Vou criar esse côncavo aqui. Vai fazendo várias vezes, porque quanto mais você esfumar, melhor vai ficar. E só aqui em cima. Sobe bem, porque a gente tem a pálpebra caída. Então, se a gente fizer bem na parte do côncavo aqui mesmo, não vai aparecer. Então, pode subir. Vai bem próximo da sobrancelha. E aí, eu fiz essa primeira parte. Depois que eu fiz essa parte do côncavo, eu vou usar um pincel lápis. Esse daqui é da Ana Paula Marçal, número 01. Ele é um pincel bem fininho. Parece um lápis mesmo. Parece uma pontinha de lápis. Ele é bem fininho. E vou fazer o cantinho dos olhos. Esse cantinho, a gente tem mais fundinho. Então, eu vou usar essa cor bem clarinha, esse branco. Ele é um branco fosco. Ele não é cintilante. E venho aqui nessa parte que a gente não quer mexer nela. Porque como a gente já tem mais fundo aqui, se a gente escurecer, vai ficar pior. Vai dar aquela sensação de olheira. Então, a gente precisa clarear essa parte. Então, a gente já faz ela para a gente já não mexer mais nela. Preenche essa partinha aqui, esse branquinho. Mais um pouquinho. E faz toda essa parte do cantinho com essa sombra clarinha, branquinha. Agora, eu vou usar essa sombra da Alice Salazar, porque eu vou usar nesse tom de marrom. Mas pode ser qualquer sombra que tenha esse tom de marrom. Ou se você quiser fazer com outra cor também, pode fazer. E vou usar um pincel de esfumar. Esse pincel, ele é pequeno. Ele é o WB300, da Macrylan, número 02. Vou com a pontinha do pincel, vou pegar um pouquinho do produto. E aí, eu venho aqui, ó. No cantinho, você pode até esticar os olhos, para não ter erro. E venho aqui, ó, nesse cantinho. Não vou ultrapassar essa parte de cima, por enquanto. Vou fazer só na pálpebra móvel. É um pontinho mesmo. E vou dando batidinhas. Vou esticar aqui, só para conseguir ter a pálpebra certinha. Dando batidinhas. Esse esfumado com batidinhas. Porque eu não quero que ele vá para o canto e não quero que ele suba muito. Então, pego mais um pouquinho do produto, devagar, segura e bem no cantinho. Pensa que a gente vai dividir os olhos em três partes. Então, vou fazer um no cantinho e vou deixar o centro livre de sombra escura. Aqui eu só estou dando batidinhas. Só batendo com o pincel. E aqui, olha só, eu venho... O meu esfumado é só batida. Eu não vou arrastar. Eu só vou bater mesmo, ó, o pincel. Esse é o esfumado. Bem... Deixo mantido só nesse cantinho. E agora eu vou com a mesma sombra. Vou lá no canto. Pego mais um pouquinho de sombra. Só com a pontinha do pincel. Tiro um pouquinho o excesso. E agora eu venho aqui no cantinho. Bem no cantinho. Olha que eu não estou subindo ela muito para cima. Eu só estou no cantinho, realmente. Eu vou deixar o centro livre. Só batidinhas. Bato, 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 bato. Até esfumar bastante com essas batidinhas mesmo. Essa maquiagem, ela fica linda para um evento, para uma festa, para um casamento. Vai ficar maravilhosa. E aqui, continuei dando batidinhas. Agora o que eu vou fazer? Vou limpar um pouquinho o pincel num papelzinho. Num papel gênico, um lencinho de papel. Vou usar só ele sujinho. Não vou pegar mais produto. E agora eu venho ligando aqui, ó. Essa parte de baixo com a parte de cima. Fazendo só um arquinho, ó. Como se eu estivesse ligando as duas sombras. E aí sim, eu vou esfumar para cima. E vou ligar só aqui em cima. Não vou descer. Só ligo ela aqui, ó. Subo um pouquinho. E aí sim, eu estou esfumando essa parte toda. E eu crio esse arco aqui, ligando uma sombra com a outra. Depois que eu liguei, olha só. Eu mantive o meio sem nada. Eu vou pegar um pincel. Esse é um pincel tipo língua de gato mesmo. Com um pouquinho de corretivo que eu usei, sujinho. Só vou passar aqui no centro. Só para dar uma clareada maior aqui. Eu não peguei produto. Ele estava sujinho, só isso. Vou dar umas batidinhas aqui. Só para aumentar esse centro, para ele ficar mais clarinho. Como se eu recortasse um pouquinho essa parte aqui. Vou voltar lá com o meu pincel sujinho. Fazer aqui na parte de cima. O arco. Aqui eu não vou trazer para dentro, não vou trazer para fora. Eu só vou dar batidinhas nessa parte. Essa parte eu só bater em cima da sombra. Isso já espuma ela. E aqui em cima eu faço um movimento de circulares, de vai e vem. Circulares não, de vai e vem. Pronto. Aqui, agora eu já vou pegar um outro pincel. Agora eu vou pegar um pincel. Esse daqui também é da Dye Makeup. Ele não tem número, mas ele é um pincel de aplicar sombra. Ele é mais chanfradinho um pouco, mas ele é fofinho. E aí eu venho aqui com essa sombra mais cintilante. Vou pegar um pouquinho dela e vou aplicar nessa parte do centro. Bem onde está, onde eu passei o corretivo. Venho aplicando nessa parte. E aí agora eu vou fazer uma outra coisa. Vou pegar uma outra sombra. Essa é uma sombra líquida da Mariana Saad. O nome dela é Rosé Quartz. É uma sombra muito com glitter, assim. Ela é bem, bem, bem cintilante. Ela vai dar um brilho aqui. E aí eu vou lá com o pincel que eu usei também para aplicar a sombra. O mesmo pincel, eu não vou aplicar com o aplicador da sombra. Eu vou pegar com o pincel um pouquinho do produto. E venho dando batidinhas nesse centro da sombra. Só no centrinho onde eu deixei ele mais claro. E vou até o meio da pálpebra aqui. Não subo essa sombra para cima. Só venho nesse centro mesmo. E vou dando batidinhas. Essas batidinhas ela esfuma e ela já deixa a sombra mais cintilante. E ela já seca também. Então, só batidinhas nesse centro aqui. Esse tipo de técnica, a gente não pode ter movimentos grandes, largos. O único movimento grandes, largos, que a gente faz é aquela de esfumar o côncavo. O resto é só tudo muito no cantinho. Só com batidinhas. Não vamos usar a técnica de esfumar, esfumar, esfregando e passando com movimentos largos. É só isso aqui. E aí eu vou voltar com aquele pincel. O primeiro que eu usei com a sombra marrom escura, que é da Alice Salazar. Essa cor ela chama Salazar. Tiro bem o excesso e só vem aqui, ó, no cantinho, entre uma sombra e outra, dando batidinhas. Só para tirar a marcação. Dando batidinhas aqui. E aqui no cantinho também. E agora eu vou aqui em cima, só fazendo aquele movimento em cima da sombra colorida. Da cintilante, aliás. Dando batidinhas. É como se eu agora fizesse a parte do acabamento, para não deixar nenhuma marcação. Volto com aquele pincel fofinho que eu usei do primeiro, do côncavo. Aquele primeiro que eu usei com aquela sombra mais clarinha. E só vou aqui, ó, ali em cima. Dando umas rastadinhas. E aqui no cantinho. Só para dar uma esfumadinha. E essa parte de cima da sombra já está prontinha. É super simples de fazer, é fácil. Fica super bonita para uma festa, como eu falei, para um evento. Você tem um olho super bonito. Você pode usar qualquer cor de sombra aqui. Aqui eu usei o marrom, marrom com mais dourado. E aí, para, se eu quiser mais brilho aqui, além disso, eu posso usar um glitter. Posso usar uma sombra tipo pigmento, que são essas bem, bem brilhantes. Aí eu posso pegar ela um pouquinho com o pincel, com o mesmo pincel que eu apliquei a sombra. Só um pouquinho e passo por cima daquela sombra. Esse daqui, ele é da Max Love. Sou de Max Love. É bem, essa sombra é bem baratinha. E ela dá um acabamento super bonito. E aí eu fico com mais brilho nessa pálpebra brilho. Quando você pisca os olhos, aí você percebe que ela brilha, que ela reflete nessa parte. Agora eu vou fazer a parte de baixo dos olhos. A gente conclui esse e depois eu termino o outro olho. Para você me acompanhar aqui rapidinho. Na parte de baixo, eu vou usar esse lápis da Mariana Saad. É um lápis marrom. Eu vou passar na linha d'água e vou borrar ele por fora da linha d'água também. Então, eu venho passando na linha d'água. E dou uma borradinha fora da linha d'água. Uma borradinha de leve. Agora eu vou usar esse pincel lápis da Ana Paula Marçal, número 01. Ele é um pincel bem pequenininho. Ele é ótimo para fazer essa parte de baixo dos olhos. É sempre bom ter. E venho esfumando esse lápis que eu passei aqui embaixo. E esfumo aqui esse lápis. Se você quiser, segura um pouquinho para ficar mais fácil. E aí, eu venho com a sombra marrom mais clarinha que eu usei. Com o mesmo pincel. E venho passando na parte de baixo do lápis e selando esse lápis. Aí, eu vou fazendo esse esfumado aqui embaixo. E aí, eu vou passando nessa parte de baixo da linha d'água e daqui onde eu dei a borradinha no lápis. E vou descendo nessa pálpebra inferior. Esfumando essa sombra. Esse pincel, ele é bem macio. Ele é bem fácil de esfumar isso aqui. E já tenho a pálpebra de baixo pronta. Vou usar só um pouquinho desse tom mais rosadinho. E vou aplicar um pouquinho com o pincel. E venho na parte de baixo, só fazendo um acabamento um pouquinho mais rosadinho. Para combinar com essa sombra mais brilhante aqui em cima. E levo até o cantinho. Dos olhos. E aí, eu já tenho essa parte toda pronta. Agora, eu vou passar na linha d'água, da parte de cima dos olhos, o mesmo lápis. Isso faz dar uma aumentada nessa parte dos cílios aqui de cima. Agora, a gente só vai passar a máscara de cílios. Se você quiser concluir com máscara de cílios, ok. Se você quiser colocar os cílios postiço, fica lindo. Então, se você for para uma festa, para um evento, coloque um cílios postiço que vai ficar maravilhoso. Aqui, eu já vou passar uma máscara. E depois, eu vou aplicar os cílios postiço. Para ficar bem bonito. E você já vê os olhos prontinhos, como ele fica. Na parte de baixo também, capricho na máscara. Aqui, eu deixo secar um pouquinho. E aí, eu já venho colando os cílios postiço. Vou usar esses cílios da Kiss New York. Ele é o Natural 01. Vou usar ele inteiro. Aqui, eu tenho metade dos cílios cortadinhos e tenho ele inteiro. Vou usar ele inteiro, porque essa pálpebra é mais redondada. Então, vamos usar os cílios inteiros. Para colar os cílios, eu vou usar essa canetinha, que é da Kiss New York também. O nome dela é Easy Pen. É uma caneta que tem cola. É um delineador que tem cola. Ele é transparente e você acha ele preto também. E venho aplicando bem rente aos cílios. Você pode também passar cola no próprio cílios postiço. Mas eu acho isso aqui tão mais prático. E aí, eu já aplico com a pinça. Coloco o meço final, coloco o centro. Encaixo o finalzinho. E encaixo o começo. Só certifica se tá bem coladinho. Principalmente o cantinho, porque ele solta fácil e aí ele vai soltando todos os cílios. Então, é bom sempre dar uma fixada no cantinho e no final. E tá prontinho esses olhos. Olha que lindo. É um olho que você, cada vez que você piscar, ele vai brilhar. Por isso que chama-se pálpebra luz. E agora eu vou fazer outro lado e já volto rapidinho. Prontinho. Outro olho pronto. Agora eu só vou fazer o acabamento aqui no cantinho. E eu deixei secar bastante os cílios. Pra não sair. E aí a gente vai só dar esse arremate final. Aqui embaixo com a máscara de cílios. Unindo os cílios naturais com o postiço. É importante a gente deixar secar bem. Pra não ter risco da hora de você passar ele e soltar uma parte. Então, eu já venho só completando aqui. E vamos fazer só um arremate aqui em cima da sobrancelha. Vou usar aquele mesmo pincel fininho da Ana Paula Marçal, pincel lápis. Ele é um pincel que tem uma precisão muito boa. E vou, com aquela sombra clarinha, fazer só um ponto de luz aqui em cima, próximo da sobrancelha. Dá uma reforçadinha aqui no cantinho. Do outro lado. Esse ponto de luz, ele é importante. Só que eu não tô fazendo ele com glitter ou com cintilância. Tô fazendo ele do fosco mesmo. Porque o brilho aqui é só no centro da pálpebra. E prontinho, os olhos estão prontos. Olha como isso fica bonito quando você pisca. Se você quiser colocar um cílios até maior, você pode. Porque você pode brilhar o quanto você quiser. Bom, agora eu só vou passar um glossinho aqui na boca. Pra acabar a maquiagem e ela ficar linda. Tô usando esse gloss da Becca. A cor dele é Champagne Cream. E a maquiagem está prontinha. Pronta pra uma festa, pra um jantar especial com o marido, com o namorado. Ou com você mesma. Aproveite, faça, se sinta linda. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí